Vamos lá gente, celeréu, assustadinho, bora lá, bora lá comigo, vou um full B aí rapaziada, eu vou A junto com o Fênix, a gente não, eu vou B, para cara, usando o cara aí, lembrando que a gente não dá cara hein gente, a gente tá defendendo, vamos descobrir onde eles estão vindo, eu acho que vai ser A hein, bem ali, eu vou ouvir alguma coisa aqui, E aí gente, ah, porra, banquei 60 da Reina, por aí mesmo Dudu, ai filha da puta, botaram o trem, precisando passar, se fudeu, ah dá de passar sim, último jogador vivo, spike plantado, mais uma de fora, o meu eu levei, lembrando rapaziada, a gente tem que esperar ele entrar mano, tá cara não, bota a cara para morrer, se vocês não Vou comprar nada agora, na próxima partida vai dar bom hein, você não tá falando dentro do jogo tá, oba, tá me ouvindo aí né, então sim mano, quando eu falo aparece a equipe, mas olha aqui, quando ele tá falando, não tá aparecendo a carinha dele no canto esquerdo, porque, meu, tá sim, pra mim tá, pra mim tá, acho que vai ser A de novo hein, tem alguém no A, é A, entraram A já, aqui ó, tem aqui ó, tem aqui ó, tem aqui ó, puta que pariu, Spike plantado, último jogador vivo, aí, magistrado, cê é louco, nós queremos com o time horrível, porra, até agora é só eu, matei em um só, foda-se, eu vou ficar nessa A aqui mano, fica A comigo aqui, bora roxar nessa A, eu tô A, eu tô A, eu e, eu e, vamos geral na B aí ó, se vocês ouvissem, vocês falam, bora aqui ó, eles estão vindo por aqui ó, não, vou segurar aqui ó, bem ali, eles estão vindo por aqui, bem ali, a 1 entra lá no ult final, Ah, eu tô aqui, tá ligado? Então eu vou ficar no cantinho Soitada, largada! Explode eles, mostra! Pega eles, wingman! Joginho eu! Ah, abriram a porta, pai Vai lá, Dizzy! Tem alguém ali! Resta um inimigo, Spike no chão Correta a porta Falei pra você que eles estão vindo ali Operator vai cantar naquele cantinho Já consegue comprar? Não, tá louco Jogar um wingman, eles estão dando a cara aí, né? Ou então, outro então Calma aí, não tô ouvindo Vai ser na B B Bora lá time! Gira um no B Tem três ali, três caras Granada expansiva Tá contido, mano! Spike no B Gui dando dois pontos O game cegou Correta a destruição Foi de base Relaxa, esqueceu, levei Spike tá aqui, Spike tá aqui Tem um ali, tem um ali, tá no rato Tem carga 93, Sky, 4 Tem gente ali Tem dois ali no rato Segura aí, estou com a espalha Pega eles, amigão A questão mínimo Três ao rodar Tá aqui na Spike A questão 10 A gente tá pronta Não te mete com a minha família não FDP Pô, esse cara aí que entrou agora é ruim Ele entrou de costas Aham, você viu? Entrou feio mesmo E aí, OP? Já tem? Eu tenho uma, pede aí Pede, chega aqui de mim Cadê tu? Estou numa entreguinha aí Agora tem que levar pelo menos o seu ali Troca comigo Eu vou tentar pescar alguém Tá, tô ouvindo Moshpit! Levou? Levou Tô... Ah Spike plantada Plantada bem Tem que entrar agora, já tem que desarmar esse trem Imagina só se eu vou agora Cuidado Ai, ai Só segura que você mata Vai matar Nossa, achei que ia matar aí Mas você ganhou assistência ainda Vibe check Todo mundo de boa? Tomara, tomara Tão na sobrando Ó Tá, você me fala Que aí eu uto aqui, ó Vou com o tubarão Se você ver alguém Tem, né? Tem Todo mundo aí Calma, deixa eu, deixa eu, deixa eu na frente Peguei Peguei Vai, vai, vai que eu peguei Vai, vai, vai que eu peguei Caralho Explode eles Mostra Eles vão virar Eles já, vai, eles rodearam Calma aí Recua que eu vou atrás Dá cara não, dá cara não, viado Tô chegando Tô aqui em cima Tá aqui em cima Vamos ver Calma aí, deixa eu ver se tá aí Não tá aí não, tá aí não Deve tá virando B Cuidado Tô na B lá Oie, monstro a solta Alá, ó, tá aqui, ó Vagabundo Boa, caralho Boa Rapaz, só o P daí foi um bom investimento, hein Pois é, tô cagando Ué, José tá em São Paulo? Eles nem tão vindo mais B porque eu tô com a OP aqui Tão indo mais A Quer dizer, não tão vindo mais A José, José tá em São Paulo? Tá, não Poxa, ele falou off em São Paulo Só se ele pegou o voo Ninguém A, gurizada Ninguém A Cuidado nessa A aí, hein Vira B, vira B Ouvi barulho na A aí Toma cuidado Olha a costa aqui, ó Bem ali Aqui Alguém do lado, sacanagem de piada Ô, louco Tá tudo na A aqui, porra Tá contigo, mano Spike plantado Muito bom Três jogadores retidos Só pegar eles Tava na onde esse ordinário? Esse cara, ele saiu daqui pra ir lá Só que quando ele chegou já tava da armada Pode crer Caraca, agora eu pinei pra um caramba, hein Ô, alguém troca comigo na B Eu vou ficar B com a Operator Vem, Jet, fica lá comigo Jet, fica lá comigo, Jet Bem ali Bem ali Para voar Meu território Minha e bem atrás Moshpit Ninguém aqui Vai lá, vai lá, vai lá É, ah Puta que pariu Fui tentar salvar o parceiro Me lasquei Putaram nele Pode entrar por aí Pode entrar por aí Seja cuidado Vai entrar, Seja Na porta Boa Ai, caralho Porra, Sage É isso aí, cara Botei fé agora, hein Boa, Sage Caralho Tá lá embaixo Boa, Sage Caralho Caralho, Sage Regaçou agora, hein Vai desarma, desarma Botei fé, botei fé Seja isso aí mesmo Essa porra é mesmo Eu tô bem Mais uma vez Ô, já tô uma rodada Tá mesmo Você tá Cadê? Calma aí Caralho, você tá com full dinheiro Compre uma arma pra mim Pede Agora é dois OP Ninguém aqui Ninguém aqui Pode, pode Vira, vira, vira Se pá é aqui Na Puta que pariu É claro, tudo na Te lascar Tá de dois lados Dois lados Ah, me cagou Tá em cima ainda Matou cagada ali, hein No cego Ceguinho Eu só atirei Ai, cara Me revive aí Tô bem aí, ó Olha lá Olha lá No chão caído Me revive Revive o cara Seja, sem útil Tô indo na frente, ó Mas é É, poderei me reviver Não seja assim Caraca, tava ricão Ficou sem grana Pobre Pobre agora É assim que é Tô rico, tô pobre 160, 44 Agora vou segurar Agora eles vão B, quer ver? Vem, meus parzinhos Bora vencer É, pode ser que eles vão B Esse cara parece que adivinha, velho Vai tomar Eu acho que é B Ai, caralho O Operator ali Cravado já Ninguém fala nada Você viu ele Tô na sua cola Pega eles, wingman Torreta, após Fui Apagabunda Oiê, monstro a solta Spike no chão, B Resto é um, não Obrigado, torreta Acho que eu amo essa Torreta, gente Resto é um, 30 segundos Bem ali Inimigo no B Grenada expansiva Mete um atestado na próxima Falou? Mete um atestado Boa, boa Ela tava com o meu AP Você viu? Tá foda Toma sua AP aqui Toma sua AP aqui Caralho Boa, gente Matou alguém aí, gente Caracos Boa, gente Liga o monitor, pô Pra jogar Coitado Matou ninguém Eu não posso jogar Tenho repartido Nada aqui Ninguém É B Caralho Levou dois com uma bala só Que porra é essa? Fizeram Caralho Vai alguém Eu vou virar Então A Spike plantada Ah, tem um bem aqui Arrodeou Tá aí, tá aí Ele arrodeou Tá bem aí Isso aí, ó De sua frente Inimigo no ar Já são inimigos Último jogador vivo No bomb Boa, já desarmou Corre pra desarmar Eu confio Tá tranquilo Corre Ah, ele perdeu Pode Mas eu matei Última rodada deste tempo Cinco? Aham Fez ace? Foi aí Ah, pode crer Agora sim É, na próxima rodada Não vai estar sem grana Tem um cara que eu ranhei Tanquei 999 de HP dele Cê é louco Headshot Caralho Cê é apelação pra caralho Ah, um custou aqui Cuidado, a largada Acima e avante Tem gente ali É Meu território Minhas regras Alvo fisgado Ah, um custou aqui Os caras entraram gostosinho ali Pronto, agora o buguei fica louco Vamos enterrar Com os crimes dele Cês querem o que? Bora B Por trás Ué, cê voltou por quê, louco? Eu vou por B Então vai Eu vou com C Porque aí se eu morrer Cê pega Spike Vão B por aí Entra por aí primeiro Calma aí Vê se alguém vai descer Correndo ali Nossa, levamos ninguém Caralho Sem carga Vou bangar Tá aqui na esquerda Tá aí, ó Não, tá me matando Caralho 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 Não deixa desarmar não Bora, defende esse trem, rapaziada Deixa desarmar não Último jogador vivo Vai Caralho Caralho Você quase me matou Eu não sabia que matava os amigos não Mata Mata mesmo Caralho É É, agora não tem nem como É É Que que é isso, mano? Colher? Três O cara fez armado Vamos armar Colete xerife, eu acredito Hum É Não Eles já podem comprar até Guardian Então A gente tá lascado Partiu Caralho Putsão, meu papo Ó Calma aí Eles ouviram cê pegando Caraca, mano Como que não matou? Eu não tô mirando a cabeça Tem que mirar na cabeça Pega xerife no chão pra cê Vira A, cês Vira A pra ajudar Eu ia por baixo Bora, cês Vira logo pra cê ajudar Entra dentro do bombear aqui Ajuda aqui, cês Tá desarmando Dá desarmando Tá desarmando Deixa não Boa Boa, boa, boa Segurou Boa, fiz o clutch, hein? Boa Segurou legal Matou, avançou No eco, hein? Fofama, gato Hum Mais ou menos, né? Guardião Na verdade não era eco Quando a gente fez forçar É, foi Ó, seja A gente quer matar Ganhar essa aqui Nós quebra economia É Vamos entrar rushado Entrar rushado lá Vai ter parede E vai ter o O Gecko Boa Boa Dado aí Torreta a posso Costa Costa Wingman vai plantar Spike Costa Costa tem Spike rolando Valeu, amigão Costa prequi Ah não, é uma Último jogador Céu, céu Tem céu e ali É, só Só segura Não vai conseguir Boa Segurou legal Também Tá segurando bem Bora B Ah, porque eles falam da OP Não, nessa rodada aqui É a primeira vez que a gente mandou Do lado do CT Pode crer Você tava pobre Deixa eu mostrar Ó, vai vir dois correndo ali Já tá ligado, né Eu morri Tomar no cu, cara Também Como que não grava Esse cabeça Esse cabeça verde aí Ó, a reina lá Tá matando, hein Boa Te levantou, te levantou Costa, costa Costa, costa Barreira criada Mataram meu robô Hum, a Seja tá miada Você tá miada, hein Pega a Seja Pega a Spike Oi Ih, tá um de cada lado, né Já sabe o que você tá aí Pega o Spike Da peste Nem sei como eu consegui acertar aquele tiro Nem eu Que ela é meio horrível Andando ainda Você é louco Não tem como Só não falo nada Porque é do meu time Se não for Você ia ficar Puto Tá jogando demais Tá jogando um fino Cadência de tiro Velocidade Tá carregando nós E o Rodzinho Que não matou ninguém Agora Agora É E a Jets Não matou um Foi dada Largada Alguém Eu tô aí, hein Olha aí que eu vou plantar aqui Planta Spike Win Tá com Trash acertou ele Mostre Olha a costa aí Vai lá, Gizzy Tem alguém ali Tô com a Spike Resta um 30 segundos Planta, planta Minhas regras Caralho Era pra você ter plantado Mas Tinha dois na minha frente ali Se eu ficasse segurado Eles iam matar eu Não, mas tinha um escudo Aquele escudo ainda tava de pé Se você plantasse ia dar tempo O outro cara tava dando cobertura pra você Ai, merda Mosquei, mosquei Era 2x2 ali Se você plantasse A vantagem era Ter que avançar Pra defusar Não tem essa O do meio aí Quando você vê As estatísticas O do meio É o que a gente morreu Ou que a gente fez assistência Morreu Ah, tá Assistência é o último, né O 8 Shift Nem pega esse trem aqui não Esse trem aqui eles ouvem No shift Vamos explodir, vem No 3 Cai todo mundo no bom Calma aí, calma aí Tem gente aqui Tem gente aqui Eles tão virando Fazer o que? Fazer o que? Wing nessa planta Céu, céu Spike plantada Valeu, wing Explode eles, Mosque Recarregando Peguei o Trigo no mar Mosque pegou eles Você não matará meus aliados 3 já rodaram Tem aqui no corredor também Acima e avante Diz e achou um alvo Fica quieto Tem quieto não Ok, 7h30 da Seige Morreu todo mundo Ah Tinha só eu vivo Que esses não avisaram Não ia dar cara De segurar só mais um pouco Era pra você ter segurado ali Eu achei que tinha mais gente vivo Tinha 3 vivos Mas vocês morreram ao mesmo tempo Ah, não pode crer Hum Mateu na granada Ah O Jim Guardam Deixa eu ver Anda ali Calma aí Deixa eu entrar o Tado Primeiro Bora entrar Que eu não vi ninguém Vou plantar Minha 9, minha 6 Quanto você tirou aí? Matei Ai Costa Boa Céu Céu Último jogador vivo Ah, bomba Será que dá? Não dá Eu vou brilhar mais Que o Jardim Vai entender Que porra é essa, velho? Ele buga Parece que você tá rebolando Tá ligado? Porque eu não Vou entrar o Tado É, óbvio Entra aí O Tado Não vai Na frente Não, você não entra o Tado Isso, agora é para o Tado Tem ninguém Vem Ah, vem muita O cara mira só Ele tá lá do outro lado Ele tá aí, ó Nessa porta de trás Mas isso, ele tá bem Valeu Valeu Tô com a Spike Ai, costa Ah Sai que não Porra Último jogador vivo É, amassaram nós, hein Agora a gente vai ver Pô, essa partida tá gostosinha, tá? Tá boa Puxa, os cara quer dizer Tá louco Por que você fez isso? Tá louco Pode dar não Ué Vitória dos defensores A gente tava com uma meta Ah, pode crer Mas a gente tava segurando legal Puxa 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 Puxa